Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Eu vou botar aí na tela uma dívida que eu tinha com o banco, tinha mais de 7 mil reais, não tava conseguindo nem dormir E graças à comunidade, né, graças ao que eu aprendi com esses caras, eu consegui reverter a situação e mudar a minha vida Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro, você só precisa clicar no link na descrição Mas eu vou te deixar um aviso, em breve a página sairá do ar Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais Agora, deixa eu te falar uma coisa, um programa que eu amava, assim, pra mim, melhor Masterchef, na minha opinião Eu acho uma pena não ter, não sei se você tá gravando mais temporadas, que é aquele programa que você entrava no gesto Pesadelo na cozinha Puta, você é bravo pra cacete Que maravilha que é aquilo Então, o Pesadelo, em seleção Savá, eu fiz o programa Pesadelo na cozinha lá No Savá? Ah, antes da pandemia, antes do Covid E a última temporada que a gente gravou, né Uhum Eu chamava o senhor Antonio Uhum Um senhor, ó, maravilhoso Eu tinha dificuldade a brigar com ele, porque é um respeito grande Porque você briga, você briga bastante Um cara que tinha mais de 20 anos no restaurante dele Apaixonado pra que ele fazia Um cara que tinha dificuldade Mas que lhe dava tudo Tudo, 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 com a idade que ele tinha Ele ia fazer as compras, tudo Ele dava tudo no seu restaurante Eu fiz o Pesadelo lá na cozinha A gente reformou tudo O reação francesa Realmente não trabalhava Complicadíssimo, por exemplo Ele não fazia a cozinha Mas ele não tinha como fazer Com cuidado Uhum É... Também ninguém ajudava muito Ele não tinha o dinheiro, não tinha... Pessoal É... Ele fazia bem também, não? Ah, é... É... Se acomodou, né? A gente pode dizer assim Pode ser, não sei Mas é... Uma pessoa maravilhosa Quando terminou o programa Até ele deu um perfume pra minha mulher Um presente, tudo Foi uma sensibilidade muito grande É... Terminei esse programa Ele falou Errei que eu vou operar Que tem um... Um problema de nada De cirurgia que deve fazer Então... Provaço Antônio Pau... E os filhos dele Foram pra mim na época Eu falava Pô, meu pai é velho Meu pai deve deixar esse restaurante Não tem interessado Não sou advogado O outro também, né? Ninguém quer saber Empresário Eu falava Não, a gente não quer esse restaurante A gente... Eu falava Não, mas o restaurante É o seu pai, a vida Eu sou pai, gente Mas eu vou conversar Com meu pai Tudo bem Se um dia se decide uma coisa Você fala comigo Uhum Esse senhor Foi operar E o senhor pegou o Covid E falhecer Puta que... Pegou o Covid no hospital No hospital Entrou bom Entrou bem E são mortos Essa história é triste Muito triste Esse senhor não viu o programa Não viu nada Ele estava tão feliz Esperava tanto que o programa passe na televisão Para levantar o restaurante Tadinho Chegou o Covid Fechou tudo Ele faleceu lá Não podia nem aproveitar de nada E os filhos dele Depois que ele faleceu Dois meses depois Me ligou Os filhos dele falaram Henrique Se lembra que a gente falou isso com você Se lembra que você está interessado Porque A gente prefere que seja você Sim, sim É que eu... De qualquer maneira A gente vai devolver o restaurante Uhum E a gente... A gente não sabe como fazer Para fechar Precisa de dinheiro Para fechar um restaurante Tá Então Meu sócio O Orlando Ah não Não vou pegar mais um restaurante É complicado Então ele falou Eu vou pegar sozinho Então Não, não Então a gente faz tudo junto Então faz tudo junto Vamos fazer junto Então a gente fez junto É Eu tenho meu sócio O Orlando Leone Que é uma pessoa maravilhosa Que é Bom administrador Porque Quando a gente tem restaurante Hoje é a administração que vale Não é só O lado Qualquer negócio Né Jacquin Mas o restaurante Eu aviso ele Quanto ele me veio Para fazer um negócio Que a gente Falou Vamos reabrir um restaurante Jacquin Você precisa ter um restaurante A gente conversou Há muito tempo A gente tem o mesmo gosto A exposição dele É maravilhoso Mas eu aviso ele Ele falou Que é uma fábrica de problemas Fábrica de problemas Todo mundo fala É E hoje ele falou Que é difícil Puta merda Se estava certo Você avisou Eu avisei Porque É Não é uma empresa normal É despesa muito alta Não dá para explicar Não dá para explicar Não dá para Que tem A experiência Saba Não é uma empresa normal Os funcionários Vivem muito com você Têm muito intimidade Uma história de paixão De amor Receber os outros Todo dia No teu salão Vender Vender prazer É Não é uma empresa normal Não é uma empresa Você Vende um Um copo Você não sabe O que vai dentro do copo A gente Todo dia A gente participa Na vida É arte Você está vendendo arte E vende Intimidado A gente vende Intimidado E a gente Entra na intimidade Das pessoas E vende carinho Também Também Porque cozinhar É um gesto É uma coisa É É É Administrar tudo isso Não é fácil Eu acredito Não é fácil É de administrar Tem um lado carinho Mas tem um lado Difícil atrás Porque tem um lado De revolta Tem um lado De 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 tudo É porque o trabalho É no calor da cozinha Queima a mão Não Esse aqui não existe mais Esse aqui Hoje Hoje nossas cozinhas São São Mais em plástico São tudo organizado Hoje a gente tem O laio São tudo feitos Não são Não tem mais esse trabalho Antigamente Dez Quinze anos atrás Não tem mais Mas Hoje é muito mais valorizado É diferente É muito melhor Melhorou bastante Hoje os que trabalham Um horário só Ninguém dobra Antigamente Todo mundo trabalhava A mão jantar Não Hoje o restaurante Fecha muito mais cedo Antigamente A uma hora da manhã Os caras chegavam Para jantar Verdade O doutor Antigamente O cara chegava No restaurante Falava Você pode lavar Meu carro Não existe mais Verdade O cara chegava No restaurante Vai lá comprar O jornal A revista Veja Não sei o que Não sei o que Não são pagos Para fazer isso Não A gente vende Nosso trabalho Não é isso Concierge O cara queria um concierge O cara furou o pneu E falou Pode trocar meu pneu O tempo que estou almoçando Não são pagos por isso É concierge Não é nossa profissão Nossa profissão É dentro do restaurante Pode ter os bifes Que viram borracha também Pode ser Depende da esquina Fica um pouquinho durinha A Alexa gostou dessa Olha só Esse programa Eu acho que é uma das coisas mais legais Que eu já assisti na televisão Eu assisti É muito bom É porque você É a ideia dos gringos Além de ser uma coisa interessante de assistir Um entretenimento É uma coisa que Eu não gosto muito de assistencialismo na televisão Sabe? Depende do jeito que é feito O Eric Ele não dava uma casa Não Ele dava condições para que a pessoa Melhorasse Pudesse melhorar o trabalho dela Ele está dando a vara Para o cara pescar Vai pescar E era muito legal a forma como era gravado Mais bravo em Jacão Devia dar muito trabalho para você aquilo Para gravar Não sei quantas vezes você voltava no lugar Mas é um dos programas mais legais Muito legal Eu amava aquilo Dá para fazer mais Dá para fazer outro Estava conversando agora com o diretor O Max Ele falou E aí Vamos fazer outro ano Eu falei Bom Você sabe como que funciona Gravar Fazer um programa Depende do Quem vai pagar o programa Sim Precisa de Quem vai vender o programa O patrocínio É É um programa caro É É caro É um programa que não é fácil de fazer Mas o que eu gostei de fazer Eu gostei muito Eu 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 não posso falar Se eu prefiro Masterchef Pesadelo Não dá para saber Pesadelo Mas acho que dá para sentir É É sua cara né É Assim de Montar um restaurante Como é a sua história Todo dia é a sua história De chegar no Brasil É Montar um lugar Todo dia 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 Todo dia